Olá amigos do canal, tudo bom com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu sei que eu tenho vários materiais ainda para testar que vocês têm pedido, mas assim eu percebo que vocês pedem muito para eu fazer desenhos com aquarela. Eu tenho estudado bastante para fazer desenhos com aquarela, porque aquarela não é tão simples quanto a gente acha que é, mas é muito gostoso de trabalhar. Existem vários tipos de marcas de aquarela, aquarelas boas e aquarelas que realmente quando a gente vai testar não são exatamente aquarelas, mas dá para brincar. Então hoje eu vou fazer um desenho aqui, uma ilustração com vocês passo a passo e aí vocês podem usar qualquer aquarela que vocês tiverem em casa. Vocês podem usar aquela aquarela baratinha, vocês podem usar aquela de tubo, também da Pentel, vocês podem usar qualquer aquarela que vocês tiverem em casa não tem problema. É óbvio que quanto melhor, mais profissional a aquarela ou semiprofissional que for, ou estudante, a qualidade do desenho vai ficar mais legal. Mas dá para brincar também com aquelas pastilhas de aquarelas mais simples que vocês têm em casa, também dá para treinar. Esse aqui eu não vou recomendar fazer com lápis aquarelável, e sim para a gente aprender que um dos exercícios mais simples de aquarela e mais básicos é a gente saber dosar a quantidade de água para deixar a aquarela transparente, porque esse é o principal resultado da aquarela, dos desenhos feitos com as tintas de aquarela, que são as transparências e é isso que eu vou tentar fazer nesse desenho aqui hoje. Eu vou usar essa aquarela aqui que eu tenho, que é da Coenor. Aqui eu já fixei um pedaço de papel. O papel, gente, eu sempre falo, esse aqui é o mais barato que eu encontrei até agora. Ele é da CanSom, de 300 gramas, e assim, ele custou acho que 17, 16 e pouco lá na Calunga, depende de quando você está vendo o vídeo, mas ele vem 12 folhas. Então, assim, você não precisa usar, que nem eu corto aqui, então cada folha dá para usar quatro vezes. Então, quando a gente estiver testando, aprendendo, eu sei, é um papel caro, mas ele é o mais barato entre todos, porque o papel de aquarela é caro, e os melhores papéis, eles são 100% algodão, e esse aqui, ele é celulose, 100% celulose. Então, ele é, vamos dizer assim, o básico para quem está fazendo aquarela. Eu não recomendo usar papel com gramatura menor de 300 gramas. Mesmo de 200, eu acho que fica, não fica tão legal, porque ele enruga bastante, mas aí fica a critério de vocês. Geralmente, a folha, pessoal, vem tratada só de um lado para a gente usar, mas aqui nesse bloco, está escrito aqui, eu sempre leio, né, o que está escrito, sempre leio as considerações do fabricante, e aqui está dizendo que é um papel artístico de alta gramatura com dupla face de utilização, texturizada e lisa. Então, quer dizer que ele foi tratado pelos dois lados. Então, você pode usar tanto do lado texturizado, não sei se o vídeo consegue ver, ó, mas dá para ver aqui, ó. Estou vendo pela câmera, está bem texturizado, ou essa parte aqui, que ela é mais lisa. Aí, você escolhe o lado que você quer dar o efeito. Aqui, no caso, eu vou fazer uma paisagem, então, eu escolhi essa textura, eu escolhi o mais texturizado, eu já fixei aqui, ó. Então, eu quero que fique um efeito mais texturizado, eu acho que vai ficar bonito. Enquanto aos pincéis, eu vou usar os pincéis que eu tenho aqui em casa, alguns são da Daiso, outros aqui, dessa marca, dessa cor aqui, que vocês sempre perguntam. Eu sempre falo, minha irmã trouxe lá dos Estados Unidos, já faz um tempão, e ele é barato, foi super barato, foi um jogo que ela comprou na Amazon, e, na verdade, eu encomendei na Amazon e pedi para entregar no hotel dela, e veio, assim, vários pincéis desse aqui, então, estava super barato na época, e valeu super a pena, porque, por mais que seja sintético, o pelo, ele é muito bom, e ele fica pontinho, assim, depois, e eu gosto muito desse pincel. Mas vocês usam o que vocês tiverem aí, esse aqui, por exemplo, é aquele da Daiso, que é bem baratinho. Como eu disse, eu vou usar as aquarelas da Coenor, essa daqui tem 36 cores, então, ela vem nesse joguinho aqui, que você vai destacando, né? Preciso só achar a cor, acredito que o azul, porque eu vou fazer com tons de azul. Azul são as últimas, então, eu vou usar essas duas, vocês vão ver aqui qual tom, e vou mostrar para vocês como que a gente... Eu vou usar um tom só, por enquanto, para fazer o fundo, e vou aguar elas, para mudar os tons aqui, para vocês poderem ver. Então, agora, eu vou preparar a tinta para vocês. Eu vou usar essa cor aqui, que eu acredito que seja mais escura, estou usando aqui meu potinho com água, já vou ativar a tinta aqui, ó. E aqui, eu vou usar o meu godê para fazer as misturas, ele está meio sujo, que eu usei para outra coisa, mas eu vou... Pôr um pouco da tinta aqui, ó, está vendo? Ó, deixar a tinta mais pura, e aí eu vou deixar ela mais transparente. Porque eu quero que o fundo seja mais transparente. Então, eu vou pegar mais água aqui no meu potinho, ó, e vou pondo água. Eu tenho esse papelzinho aqui, ó, que é para testar as cores, que é um papel cartão. Está vendo como o pincel não está muito charcado? Mas já dá para ver que é um azul bem escuro. Eu quero mais aguado ainda, então eu vou vir aqui, pegar mais água, ó, e vou colocar aqui. Pegar mais água e misturar. Eu quero bem transparente essa tinta, eu quero mais água possível. Então, olha aqui como já clareou. Então, eu quero o fundo bem clarinho, assim. Vou usar esse pincel chato que eu tenho aqui, vou umedecer ele, e vou umedecer o papel, está vendo? E com esse mesmo pincel, eu vou aplicar esse fundo, ó. Porque eu quero que ele fique bem clarinho. E com esse mesmo pincel, eu vou aplicar esse fundo, ó. Então, ficou um azul bem clarinho, agora a gente vai esperar secar para fazer a próxima camada. Agora, eu vou escurecer um pouco mais a tinta para fazer as camadas. Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar aquela mesma tinta que eu usei, vou pegar um pouco mais de tinta, e vou pôr aqui nessa água que já estava bem clarinha. Então, eu estou colocando agora só pigmento. Vamos fazer o teste aqui, ó. Então, olha como já deu uma escurecida do que estava. Eu até achei que ficou um pouco, ficou muito mais escuro. Então, eu vou pôr um pouquinho mais de água. Isso a gente vai aprendendo aos poucos, a dosar. Está vendo? Agora já deu uma clareada um pouco maior. Porque eu quero que fique um tom mais escuro, mas não tão escuro assim. Então, eu vou pôr um pouquinho mais de água de novo. Ó, agora ficou um tom escuro, está vendo? Então, entre esse tom e esse aqui, já ficou um pouquinho mais escuro. Então, agora eu vou passar uma nova camada aqui. Só que eu quero escurecer, ó, só uma parte aqui. Então, a parte do céu já vai ficar... É... Vai ficar... É... Eu vou só fazendo as camadas. Então, agora eu vou começar a camada mais abaixo. Então, eu vou usar esse mesmo pincel que eu usei aqui, ó. Porque quando a gente umedece essa parte... Ó, está vendo? Eu vou fazendo assim. Ele vai... Ele consegue ficar mais homogênea a cor. Então, eu vou fazendo como se fossem as montanhas lá no fundo. E aí, eu vou fazendo camada sobre camada, até chegar numa cor que eu acho que vai ficar bem mais escura. E talvez até no final eu possa pôr uma pitadinha de preto, mas isso eu vou vendo com vocês. Então, agora eu vou pegar mais um pouquinho, mas dessa vez eu vou pegar bem menos cor, pigmento. E vou misturar aqui. Vamos ver se agora eu acerto, ó. Então, ainda falta um pouquinho, está vendo? Porque está dessa cor. Então, eu vou pôr um pouquinho mais de pigmento. Misturar. E a cor já está um pouquinho mais forte. Então, essa daqui vai ser a próxima camada. Então, agora eu vou fazendo esse mesmo processo. Um pouquinho mais de pigmento. Espera secar. E aí, agora eu vou aplicar a outra camada. Agora vai ficar uma camada bem mais forte, ó. E para criar esses pontos aqui, eu fui pegando na própria tinta pura e fui colocando aqui só para ficar mais escuro. E aqui, provavelmente, eu vou fazer uma das últimas camadas, onde eu quero o azul mais escuro. Então, eu vou escurecer mais com essa tinta aqui, ó. Aqui naquele meu primeiro, no godezinho mesmo. Vamos testar aqui no papelzinho. Onde a cor está bem escura. E aí, depois de esperar secar, agora a gente vai fazer de novo. Eu posso colocar um pouquinho de preto aqui, ó. Nessa mistura, para ficar mais escuro ainda, ó. Olha que legal. O legal de fazer esse tipo de paisagem é que ela é bem abstrata. Então, não tem certo ou errado. Então, se vocês quiserem puxar algumas linhas aqui, ó. Fazer umas... Umas árvores, assim. Também pode fazer. Tá vendo? Não tem um jeito, assim, certo. O melhor é esperar dar mais uma secada, né? Mas, você pode vir com o preto mais escurinho aqui, ó. Com o tom. Não só o azul. Ou então, puxar umas partes assim, ó. E aí, definindo algumas partes da paisagem. Mas, aí, fica a critério de vocês também. Gente, essa daqui é a primeira vez que eu faço esse exercício. Eu tô fazendo junto com vocês, pra vocês aprenderem junto comigo. Claro que poderia ter saído melhor. Se eu fizer de novo, eu acredito que vai ficar melhor. Mas, aí, eu quis fazer junto com vocês. Pra vocês também poderem fazer. Aqui, ó. Eu tô só retocando com o próprio azul puro aqui. Que eu tava usando nessa parte de trás. Só pra dar um pouquinho mais de destaque nas montanhas atrás, ó. Mas, não precisa também. Você faz se você quiser. Porque eu achei que essas aqui de trás, bem atrás, também ficaram bem fraquinhas. Então, eu vou misturar com um pouquinho de água, ó. Bom, pessoal. Agora, terminou. É só esperar secar, pra gente poder tirar a fita crepe aqui. Pra não estragar o desenho. Então, espera secar bem. Pra tirar a fita, tá bom? Então, eu fiz aqueles retoques que eu achei necessário. Agora, eu vou tirar a fita. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem simples de fazer. Vocês viram. O resultado, ele pode não ficar tão simples. Né? Fica super bonita essa paisagem. Olha que linda que ficou. Eu gostei bastante. Mas, é um desenho super, super simples de fazer. Eu fiz aqui com vocês passo a passo. Usei uma cor. Comecei com a trans bem transparente. Depois, fui mesclando outras cores. Até essa parte aqui, onde eu misturei com um pouco de preto. Porque eu realmente queria destacar mais. Então, eu usei só duas cores pra fazer essa paisagem. E o legal é que você pode usar as cores... Qualquer cor. Pode usar o rosa, o roxo. O vermelho. Você pode usar o laranja, o marrom. Que também vai ficar legal fazer esse exercício. Agora, só falta assinar aqui meu desenho, né? Gente, eu deixei mais agora duas manchinhas aqui na minha preencheta. Pra adicionar a coleção de manchinhas. Mas, eu achei bem legal. Se vocês fizerem, posta lá no Insta. E coloca o arroba Camila O Cabral pra eu ver, tá bom? Se vocês gostaram, dê o like pra ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.